Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos falar um pouquinho do iOS 15 e do WatchOS 8. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá. Eu estou com o WatchOS 8 aqui no meu Apple Watch Series 4 e com o iOS 15 aqui no meu iPhone 12. Estou usando os dois como os meus principais. Primeiro de tudo eu queria falar para vocês que eu não recomendo a atualização do WatchOS agora para o WatchOS 8, principalmente porque se você quiser voltar para o iOS 14. alguma coisa, você não vai poder voltar o WatchOS. O WatchOS vai permanecer no WatchOS 8, seu Apple Watch vai ficar no sistema operacional mais lá cima do que o seu iPhone, então ele não vai conseguir conectar um com o outro. Então não precisa evoluir o Apple Watch agora, a não ser que você queira muito testar. E outro motivo para não evoluir o WatchOS agora é porque não tem tantas novidades assim, né? Vocês viram no evento da Apple e a Apple não mostrou tantas novidades assim. As que ela não mostrou eu vou mostrar para vocês. Gente, com relação ao iOS 15, eu estou gostando muito dele aqui no meu iPhone 12 mini, eu já não volto mais para o iOS 14 aqui nesse garoto, beleza? Mesmo que tenha algum bug grave, vai permanecer aqui no iOS 15. Até porque o meu Apple Watch também está no WatchOS 8. Ele não tem tantas mudanças visuais assim de cara, né? Quando você vê assim, já não tem tantas mudanças. Mas internas eles têm bastante mudanças. Eu trouxe até um vídeo aqui falando de todas as novidades que eu encontrei até aquele vídeo. E o vídeo vai estar aparecendo aqui em cima. Se quiser, é só clicar aqui. E eu já achei outras mudanças. Então, de repente, eu vou trazer um outro vídeo aqui para vocês. Um parte 2. Com relação a bugs aqui no iOS 15, tem um bug chatinho que às vezes a tela fica toda escura, começa a aparecer um círculo ali rodando e ele para na tela de bloqueio de novo. Gente, é super normal ter bugs. Por isso existe a versão estável e a versão beta. Versão beta é para ter bugs. É para ter. Versão estável é que não. Às vezes tem mais bug na versão estável do que na beta. Tem. Mas não é para acontecer isso. Alguns aplicativos não estão abrindo, como às vezes o Twitter não abre, né? Ele fica ali, abre e fecha, abre e fecha. Aí depois abre e fica normal. E eu só tive essa experiência no Twitter e, se eu não me engano, no aplicativo de edição de foto. Só nesses dois. E isso de vocês testarem a versão beta pode acontecer de ficar fechando em algum aplicativo de banco e você não conseguir acessar o seu banco. Então tenha consciência na hora de testar o beta. Outra coisa também é para você ir deixando o like aí embaixo. Deixa o like aí embaixo. Seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí. Tem gente falando que não tem drenagem de bateria aqui no iOS 15 e está drenando sim aqui para mim. Está drenando que é uma beleza. Bateria indo embora. Mas também é normal. Outra coisa. Tem gente aí com bug do Instagram que não sai som, gente. Aí você vai no feed. Você acha um vídeo no feed. Libera o som no feed. Depois você volta nos stories. Que aí o som vai estar liberado nos stories. Então gente, fora esses problemas que eu falei aí para vocês. De resto está funcionando tudo de boa por aqui. E eu consigo lidar com esses problemas. Se tiver que ir para a rua, eu consigo lidar com a bateria na rua também. Está tudo tranquilo aí. Eu consigo utilizar ele de boa como meu principal. Mas de qualquer forma, aqui no canal vamos seguir cobrindo o iOS 14 até o final. Até o finalzinho dele lá em setembro, quando sai o iOS 15 para todo mundo. Aliás, essa semana deve lançar o iOS 14.7 para todo mundo. Se sair, vai ter vídeo aqui para vocês. E o beta 2 do iOS 15 deve ser lançado somente em julho. Junto com o beta público. Somente lá. Então até lá dá para ir testando de boa. E quando sair o beta público, eu aconselho a todo mundo que quiser testar o beta. Ir para o beta público. Bom, agora eu vou mostrar umas coisinhas aqui para vocês. Direto no meu iPhone 12 mini. Vamos lá. Bom gente, vamos lá. A primeira coisa aqui é que essa proteção de tela, esse papel de parede, vai estar aqui na descrição para você fazer o download. Beleza? Então se você quiser fazer o download dele, aqui embaixo. Agora vamos aqui em configurações. Bateria. Saúde de bateria. E a minha continua em 96% apesar da drenagem de bateria que está acontecendo no iOS 15. Aqui no meu Apple Watch, para ver a bateria do Apple Watch, você vai aqui em ajustes. Desce aqui até bateria. Saúde de bateria. E a bateria do Apple Watch está em 87% como você está vendo aí agora. Pouco, 87%. Gente, eu não estou tendo bugs aqui no meu Apple Watch. Está tudo tranquilo, não tem bugs nenhum quase. E uma das poucas novidades aqui do Apple Watch são essas três aqui. Buscar dispositivos, buscar itens ou buscar pessoas. Fica separado em três categorias aqui. O sono. Apareceu o aplicativo sono também separado aqui, como você pode ver. No tempo, o sol está do lado direito, como no ícone também do iOS 15. E é isso. Essas são algumas das novidades. Então, como eu já disse, não vale a pena atualizar o WatchOS para o WatchOS 8. Vamos aqui agora no benchmark. E o benchmark aqui do iPhone 12 mini com o iOS 15 é esse aqui. 1.604, single-core. Single-core bem alto. E o multi-core 3.983. Um multi-core também muito alto, quase 4 mil pontos. Então eu gostei bastante desse benchmark aqui. Bom, gente, é isso aí. Vamos ver se essa semana sai o iOS 14.7 versão oficial. Ou se vai sair alguma novidade do iOS 15. Eu acredito que não. Eu acredito que vai sair só em julho com o beta público. Mas se sair qualquer outra novidade, eu vou trazer o vídeo aqui para vocês, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu? Fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma